Bola, boneca, urso de pelúcia, brinquedos que fazem a alegria da meninada. O problema é que nada disso daqui poderia ser comercializado. Os produtos foram apreendidos pelo Procon Municipal em lojas de Aparecida de Goiânia. A maioria desses brinquedos não tem procedência. É um brinquedo que aparentemente ele parece simples, mas é um simples que pode, no dia de amanhã, trazer aí um problema sério para uma criança. Não só na linha de saúde, como na linha também de machucar, de causar algum problema que venha prejudicar a criança. O selo do Inmetro é importante porque é a única coisa que pode garantir a procedência e a segurança dos brinquedos. Por exemplo, essa tartaruga ninja aqui tem partes muito pequenas. E o único aviso indicando que esse brinquedo não é apropriado para crianças pequenas está aqui atrás, mas está em inglês. No caso desse kit de maquiagem, não é possível saber os componentes desse produto. E não é possível saber, por exemplo, se pode provocar uma reação alérgica ou até mesmo um produto tóxico. Agora, no caso dessa pistola, existe uma lei que proíbe simulacros de arma. De dia, facilmente, é possível perceber que se trata de um brinquedo. Agora, à noite, ou até mesmo dentro da roupa, pode ser confundida com uma arma de verdade. A operação vai até o dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. Até agora, já foram apreendidos cerca de mil brinquedos. Além de apreender os brinquedos, o estabelecimento foi multado. Por lei, ele tem 10 dias de prazo para justificar. E se ele não justificar, terá uma multa. Uma multa que tem uma variação de R$ 1.200 até R$ 5.400. R$ 1.200.